O Conselho Nacional de Justiça divulgou em 31 de março deste ano uma relação com os 100 maiores litigantes do país. Governo Federal e bancos são os responsáveis pelo maior número de ações em todo o Judiciário Nacional. Este é o tema do programa de hoje. Nossos convidados, o desembargador Antônio Cérvulo, da Sexta Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, e o advogado Wellington Luzia Teixeira, diretor do Instituto dos Advogados de Minas. Numa parceria da TV Assembleia com a Magis, a Associação dos Magistrados Mineiros, o Via Justiça está começando. O CNJ registrou até o fim de março de 2010 o total de 71 milhões de processos em andamento no país. 20% deles são dos 100 maiores litigantes brasileiros, ou seja, cerca de 14 milhões de processos. Por que o governo federal recorre tanto ao Judiciário? Por que o cliente briga tanto com os bancos e eles com os clientes? Por que, desembargador? Bom, para o governo federal é muito fácil, para os governos de uma forma geral, porque eles não pagam custas para o Estado para litigar. Tem prazo em quadro para recorrer, para contestar em dobro para recorrer. E se perde a ação, quem tem direito a receber alguma coisa vai para o chamado e famigerado precatório. Esse precatório é uma nota promissória que o sujeito tem, vou dizer assim vulgarmente, e que se perde lá nos prazos e nos escaninhos do governo. E para receber qualquer valor do governo é muito demorado, tem que obedecer uma fila enorme. E os governos não cumprem prazo nenhum. Doutor Ueli, tem opinião do senhor? Fala que o governo recorre por recorrer, isso é verdade? Claro, é verdade porque, exatamente pelo que o desembargador disse, porque não há risco para os Estados, a União e o município litigar. O risco que eu digo é o seguinte, é o risco econômico. Porque se ele ganha ou perde a causa do ponto de vista jurídico, a importância é relativa. Agora a importância maior é ganhar do ponto de vista econômico. E do ponto de vista econômico eles estão ganhando sempre, porque não pagam, não pagam custas e quando são condenados, até quando é sucumbência, honorários advocatícios, que por determinação da Constituição refere-se a alimentos, até essas verbas chamadas alimentícias ou alimentares, elas ingressam no precatório e você tem que enfrentar uma fila interminável, uma fila que não termina. Então, para esses entes estatais, litigar é muito fácil, porque não corre nenhum risco de perda econômica. A Previdência Social lidera o ranking de processos. Veja os dados do CNJ. O INSS é o maior litigante nacional com 22% das demandas. Em seguida, estão a Caixa Econômica Federal com 8,5%, a Fazenda Nacional e a União com cerca de 7% e o Banco do Brasil com 4%. O setor público federal, estadual e municipal, bancos e telefonias representam 95% do total de processos dos 100 maiores litigantes nacionais. Nós mostramos ali, Banco do Brasil, Caixa Econômica, mas também tem uma relação grande de bancos privados. Desembargador, comentar esses dados do CNJ. Bom, como já era esperado, esses órgãos estatais e esses bancos não têm muito interesse em resolver amigavelmente qualquer questão. Foi dito lá a INSS que tem uma grande parcela de demanda judicial. Dificilmente resolve-se uma questão administrativamente. Precisa entrar na justiça. Há casos que a gente vê aqui que tem 200 mil processos enjuizados ou muito mais, só aqui em Belo Horizonte. O juiz não consegue resolver todos os casos e todos os casos têm que passar nas mãos dele. E com isso, a população vai ficando descrente na justiça, que não é a responsável por esse caos interminável desse número de processos. A maioria é porque conta com o volume e também espera-se que resolva com o tempo. Vai resolvendo um caso, vai resolvendo outro e não tem interesse em resolver tudo. Agora, em Minas Gerais, nós temos tido um sucesso grande nessa parte, principalmente no âmbito da justiça estadual. Nós temos realizado várias semanas de conciliação entre as várias instituições. E essa semana mesmo, aqui em Belo Horizonte, está sendo realizada a semana de conciliação com as instituições financeiras. E com isso, grande parte dos processos que tramitam, principalmente aqui em Belo Horizonte, com certeza vão resultar em acordo conforme já tem sido noticiado até pela própria imprensa. Doutor Wellington, o desembargador falou das instituições financeiras e eu volto naquela pergunta dos bancos. Por que bancos e clientes não se entendem? Não se entendem por um motivo. Porque compensa para o banco litigar do ponto de vista econômico. A nossa população brasileira, ela foi chamada com a Constituição de 1988, ela foi chamada a litigar. Se a população brasileira litigasse da maneira que os bancos, na mesma proporção que os bancos trazem a ela prejuízos, esses números seriam muito maiores, contrários aos bancos. Os bancos seriam muito mais acionados. O que acontece, meu cara, é o seguinte, que litigar para quem tem muito dinheiro nesse país é vantagem do ponto de vista econômico. Porque se o banco tem que te devolver hoje 10 mil reais e não devolve hoje, vai te devolver daqui a 10 anos, ele vai te devolver esses 10 mil reais com a correção e com juros estipulados pela Justiça. Se ele te devolvesse esse dinheiro com juros ou com a correção monetária que ele te cobra no cheque especial, jamais ele iria litigar. Então, o que precisa é o seguinte, para tomar a mesma medida, o banco quando te cobra, ele te cobra juros exorbitantes. Quando ele vai te pagar lá na Justiça, ele te paga 1% ao mês e te cobra 20 lá no cheque especial. Então, é vantagem ele não te devolver 10 mil reais agora, aplicar esse dinheiro no mercado financeiro e deixar o processo tramitar 10, 15, 20 anos. Ele vai ganhar muito mais dinheiro. Eles estão pensando do ponto de vista econômico. Para acabar com essas demandas, a Justiça brasileira, os legisladores brasileiros têm que pensar do ponto de vista econômico. você vai litigar. Mas agora, se você perder, você vai perder aquilo que você iria ganhar com o seu pensamento, que esses são os juros exorbitantes que eles cobram da população brasileira. Desembarador, o senhor falava do... Ah, só que comentou. Eu concordo plenamente com isso. Eu tenho um caso que eu participei há muitos anos atrás, quando ainda advogado, o dinheiro que ficou parado, depositado, rendeu pouco. E a dívida foi astronômica. Astronômica. Então, o doutor Hélio tem razão quanto a isso. O senhor, a gente falava do INSS, que liderando o ranking, o senhor falou que os juizados estão abarrotados. Estão abarrotados. Mas qual seria a solução, então? Bom, a primeira solução, o bom senso do INSS, já que nós estamos falando, tentar resolver tudo administrativamente. Mas também eles enfrentam dificuldade, falta de funcionário. não há um interesse também do próprio governo, porque vamos dizer que não dispõe de todo aquele dinheiro para resolver a situação, como correção de aposentadoria, por exemplo, que é o que a gente mais vê falar na justiça. E não havendo interesse, nem interesse econômico em resolver rápido, o melhor negócio é deixar o processo correr na justiça. Com isso, quem que ganha? Ganha o próprio ente estatal, em prejuízo do consumidor ou em prejuízo do contribuinte. Doutor Wellington, o senhor é professor de processo civil e o desembargador, na primeira resposta, ele disse o seguinte, essas instituições têm o prazo até em quádruplo, né? Sim. Esse novo projeto do Código de Processo Civil vai resolver isso? Porque reduziu, né, pelo novo projeto. É, no projeto, que já está em trâmite bastante acelerado lá no Congresso, esses prazos são reduzidos pela metade. Ou seja, a vantagem que era dada do ponto de vista processual para o ente público de 100%, que era prazo em quadro para contestar em dobro para recorrer, agora será apenas de em dobro. Ou seja, o privilégio continua em 50%. Isso tem que acabar porque isso fere frontalmente o princípio da isonomia lá da Constituição Federal, que diz que as partes litigantes, elas têm que receber o mesmo tratamento. E esse tratamento está sendo diferenciado pelo simples fato de ser um ente público. Nada mais justifica. É simplesmente para que o Estado brasileiro continua sendo um mal pagador. O Via Justiça faz agora um rápido intervalo. Voltamos em instantes.